Grande é o Senhor Um, dois, três, quatro Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Senhor Santo Monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos Trostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra O grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos Prostramos Prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pa, 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 pa Amém.